A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ele foi um homem saudático, aí ele restitiu o emprego, aí ele deixou o maior do perigo e o homem. Aí ele ganhou o dinheiro do homem, aí o homem ficou o homem. Aí o homem foi embora, ele ficou feliz, aí ele ficou o nome dela e sim. Aí ele ficou jogando as mãos dele, nela, aí ele deu dinheiro, aí ele deu as mãos juntos, aí ele foi desfazado. Olha! Mas bom dia para o Brasil inteiro, está bem, ele vai assistir o meu chá? Oi, pequenos, sabe aí, meu? Que lindo isso! Obrigado! Tchau, pequenos! Valeu, pequenos aqui, não dá pra não se machucar. Oi! Tudo bem pra mim? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem! Bom dia, meu Deus! Muito bem pra mim, galera! Declarei foarte forte... Ai de klein! Como nasceram para mim? ? C da repasão. E aí